Me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Se a canoa não virá, olé, olé, olá Ei, você é o lugar Se a canoa não virá, olé, olé, olá Ei, eu chego lá Rema, 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 rema Quero ver de perto, meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela volta hoje em meu lugar Se a canoa não virá, olé, olé, olá Ei, eu chego lá Se a canoa não virá, olé, olé, olá Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? E o senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos Onde é que eu vou parar? Sei, o senhor tem razão pra querer A casa pra morar Mas onde eu vou ficar? E o senhor tem razão pra querer A casa pra morar Mas hoje eu vou ficar Ninguém perde por esperar Mas já dizem por aí Que a vida vai melhorar Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos Onde é que eu vou parar? Sei, o senhor tem razão pra querer A casa pra morar Mas hoje eu vou ficar Onde é que eu vou ficar E o senhor tem razão pra querer A vida vai melhorar